Música A José Neves se transformou em um ambiente muito confortável para os patos, que nadam de um lado para o outro da rua. E sem ter ideia do perigo, as crianças também brincam no piscinão formado pela água da chuva. Araiosas está entre as cidades do Nordeste, que estão enfrentando um intenso volume de chuvas nos últimos dias. Para quem mora em algumas partes da cidade, essa informação se traduz em muitos transtornos. Na rua 7 de setembro, na entrada de Araiosas, a prefeitura fez uma intervenção. A ideia era que a água acumulada fosse escoada por uma lagoa próxima, na rua Barão do Rio Branco, mas o projeto posto em prática não deu muito certo. E quando a obra estava sendo feita, os próprios moradores chegaram a alertar. Eles fizeram isso aqui, aí a água passa para o lago. Quando enche a lagoa, que está lá mais na frente, aí a água volta de novo, estão a acumular aqui, lá na rua. A água da lagoa, ela vem de lá para cá. Então, se eles querem jogar para lá, vai ser temporário, mas que não rebaixe o calçamento. Que vai, no futuro, vai prejudicar muito mais aqui os moradores daqui da região. Dito e feito. Com a chuva se intensificando e a drenagem se mostrando ineficiente, alguns moradores foram obrigados a abandonar as próprias casas por conta dos alagamentos. E quem resolveu ficar, simplesmente não consegue dormir à noite. Seja por ter que ficar subindo os móveis toda hora para que eles não sejam danificados, ou por medo de alguma tragédia acontecer por conta das infiltrações. É consequência de uma obra mal feita que fizeram aqui nesta rua. Levantaram a rua, baixaram outra rua ali, fizeram um rego para uma lagoa, que essa lagoa enche, só que ela volta com a água. E quando ela volta, enche todo o cercado, casa e tudo. Gente, nós estamos aqui na casa da Dona Azuleide, moradora da rua 7 de Setembro, bem na entrada de Araiós, e ela vai nos contar agora como é que está a situação, como vocês já conseguem ver, né, móveis aqui em cima de cadeiras, por conta da água que entrou aqui na casa da Dona Azuleide. Dona Azuleide, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que está a situação aqui, tanto da sua casa quanto dos demais moradores aqui da rua. Essa daqui está triste. Nós não temos prefeito na cidade. Nós fomos atrás do secretário de obra e ele disse que não pode fazer a vala na lagoa para não acabar com asfalto. Ninguém sabe que o asfalto é esse. A situação é essa. Se colocar, diz que é uma bomba, a bomba não funciona. O que é que a gente vai fazer? Está tudo aqui atrapado, mas se for destruir o guarda-roupa, a raque, assim, acabou tudo. É complicado, né, a pessoa passar o tempo trabalhando. Trabalha para ter alguma coisa e o resultado é esse. Nunca encheu. A primeira vez é essa, depois que ele fez essa obra aqui. Nós estamos aqui numa situação muito difícil. O nosso prefeito aqui, que se diz prefeito, não toma providência de nada. E a situação nossa é essa. Lembra da rua José Neves, aquela dos patos e das crianças? Pois é. Lá é onde mora a Eveline. Ela teme que a casa dela também seja inundada e com razão. O nível da água por lá só sobe a cada dia e está bem próximo de invadir a residência. Bom, a rua aqui está muito crítica, né, a situação que você está vendo aí, tudo alagado. A casa aqui é onde os minos estão, então, tudo alagado. E fica difícil a situação, né, para deixar as crianças no colégio. E a gente, por enquanto, não arrumou um lugar para sair, para ir para outro lugar, né. Colocaram o motor ali para puxar a água, mas não está adiantando de nada. Todos os dias chovendo e a água não baixou nada. Além desses, existem vários outros pontos. Já lagamentos nas cidades araiosas. Alguns moradores, sem saber o que fazer, publicam fotos e vídeos, na esperança de sensibilizar os representantes do poder público. Outros, como os de João Pérez, tentam resolver os problemas sozinhos, sem esperar pelo governo. No dia da gravação desta reportagem, a prefeitura iniciou mais uma intervenção na rua 7 de setembro. Tchau. 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 Tchau.